Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Olha só, eu tava com... tava não, na verdade, um dos espectadores do canal me pediu ajuda, tá? Inclusive tá no grupo do WhatsApp, pra quem quiser entrar, dá um alô aí. Ele pediu ajuda porque eu não conseguia fazer o screen copy funcionar via Wi-Fi, tá? E eu vou explicar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o problema que eu passei aqui, que eu tive, pra vocês entenderem. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, rapidinho, na frente de vocês, é testar, beleza? Então ADB, aqui o server, pra morrer, né? Pra não ter começado no começo. Start server, então ADB, conect... opa, tá difícil de escrever, no céu, 192, 168, 1241, e já explico sobre essa porta esquisita aqui, tá? Então ele vai conectar, conectou, ADB devices, acho que vocês ouviram o celular apitar aí, né? Tá como device, tá conectado, então agora eu posso fazer o screen, SCR, CP, screen copy, e tá aí meu telefone, né? Olha só, eu vou desbloquear ele aqui, com a digital, mas vocês estão vendo a tela dele, né? E aí o primeiro problema. Só aconteceu comigo, não aconteceu com ele, tá? Inclusive tá automático, não sei ter nenhum parâmetro, vocês estão vendo tão bem rápido. Mas, na opção desenvolvedor, no meu Samsung, eu tô... deixa eu mostrar isso pra vocês aqui. Eu tô com a versão... versão, versão... versão 11 do Android, no meu caso é a versão 3.1 da One UI, mas isso aqui é coisa de Samsung, né? A via de regra é a versão 11 do Android. Esse colega aí, ele não tem essa opção, o modelo não existe, mas no meu sim, que é depuração Wi-Fi. Tava desativado, eu ativei, e aí vem o problema da coisa, que eu ainda não resolvi, mas se eu resolver, eu vou deixar o... o script, como sempre, pra vocês lá no... no... na descrição. Então, embora eu não mostre como fazer, vai tá lá quando eu conseguir. O problema é isso, a porta, tá vendo? A porta está uma porta diferente. Toda vez que eu desligar e ligar essa depuração pro Wi-Fi, ela muda. E, mais, eu não testei ainda, se desligar e ligar o Wi-Fi, ela vai mudar. Tá, eu não testei, mas, de qualquer forma, eu vou fazer esses testes, se... eu não vou desligar a depuração Wi-Fi mais, é... vou só desligar e ligar o Wi-Fi e ver se ela vai mudar a porta, eu ainda não fiz, correto? E vou adaptar o script que a gente tem pra iniciar o screen copy, pra fazer... pra ele te perguntar e você preencher a porta antes dele rodar, pra poder não dar problema, certo? Então, bom, a porta mudou. Só que, mesmo a porta mudando, eu não consigo conectar. Porque, quando eu fazia isso, o que acontecia? Então, vamos lá, então. Vamos, de novo, adb, kill server. O que acontece? Dizem que eu vou colocar como new, rapidinho, aqui. Ah, sim, obviamente, né, Luciano? E vou pegar o old que eu tenho ali. Old. E vou voltar. Ou seja, eu tava com a versão... Eu estava, antes do problema, né, com a versão... ADB... Ah, deixa eu... Vamos, ADB... Ver... Start... Server primeiro. ADB versus... Caramba! Aí, pronto. Ah, eu estava com a versão 1.39. E o que acontecia era, se eu viesse aqui e tentasse... Caramba, meu tab não tá preenchendo as coisas aqui, galera. Por isso que eu tô engasgando aqui pra falar. Se eu tentasse... Ah, sim, que tá também escrevendo errado, Luciano. Aí, eu não preencho mesmo nada, não. Se eu conectasse com a versão antiga, ele falou, conectou. Belezinha. Tá conectado. Só que... Ah, quando eu pedia pra ver os devices, ele me mostrava offline. E a hora que eu tentar usar o screen copy, nessa hora, ele me dava o erro, né, do device offline. Porque o ADB estava offline. Então, o que eu fiz foi... Eu baixei o ADB novo, tá aqui, Platform Tools, blá, 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 tá? Linux, sim, não sei, não tô usando o Debian 10, tá beleza? Desipei, unzip mesmo. Unzip aqui e o arquivo. E ele vai me gerar aquela... Aquela pasta, Platform Tools, tá vendo? Então, CD, Platform Tools, tá aqui. Essa Platform Tools é exatamente... Essa pasta aqui eu coloquei como new, como nova, correto? Isso aqui, né? Então, o que eu fiz pra questão de teste? Eu dei um sudo mv da... Bom, primeiro deixa eu mostrar pra vocês o caminho que nós estamos, né? Estamos na userlib android-sdk, tá bom? Então, CD, userlib android-sdk, dá um entre aí, é a pasta que eu tô. E aqui nós teríamos somente a Platform Tools. O que eu fiz foi sudo mv, Platform Tools, pra old, que é a minha versão antiga, pra ficar aqui caso eu precisasse de voltar pra ela. Meu telefone agora não para de tocar. Ela vai tocar o relógio junto pra atrapalhar o vídeo. E aí eu simplesmente peguei, né? Daqui então no downloads que eu tô... Na minha pasta downloads, que eu ia ter então a Platform Tools ali, extraída, né? Então eu dei um sudo mv, eu vou até... Bom, deixa. Sudo mv, Platform Tools, lá pra userlib android-sdk. Simplesmente fiz isso, ó. E voltando pro outro lado aqui naquela pastinha, deixa eu fazer sudo rm-rf. Pronto. O que que vai ficar no final? Só tirar aquele new, que era a mesma coisa, tá? Só pra vocês verem. Então quando eu vier aqui dar o sudo mv... Ah, ele moveu, beleza. Eu vou ter a pasta nova do Platform Tools, certo? Então voltando mais uma vez pra cá. Então adb... Vamos fazer um kill aqui só pra estar seguro da coisa. Adb start server. Ele ligou. Então adb version. Tá aqui, ó. Então 1.041. Então agora eu atualizei a minha versão no adb, mas eu atualizei no sistema, tá? Porque se eu só abrisse daqui de dentro dessa pastinha que tava aqui, ele não ia funcionar o screen copy. O adb ia conectar, mas o screen copy não. Então agora eu tô com a minha versão nova, correta. Já tá instalado no lugar certo, né? Na userlib android-sdk. Beleza, e agora? Agora, basicamente, eu posso... Vim aqui, por exemplo... Deixa eu abrir pra vocês verem. Abrir com o Kate. Tá aberto aqui agora mais uma outra nova vez, certo? Eu vou pôr, então, a minha porta nova. Por enquanto eu vou deixar assim, já explico o final do script pra vocês, mas enfim. Eu vou tirar isso aqui só pra vocês verem que vai ficar com o screen copy como comando, mas nada, ou seja, eu tô dando adb connect naquele meu IP, naquela porta, e dando o screen copy, que era o nosso script. Vou fechar aqui. E agora, então, mais uma vez como era antes, é .barra screencopy.sh, e vou dar um enter. E ele vai funcionar como deveria funcionar. O telefone também não para de tocar, né? Só porque eu vim gravar um vídeo. Mas agora a notificação que tá aqui é exatamente... É. Exatamente essa. Agora o que acontece? Tá dando lag. Eu já desbloqueei até o telefone, e ele não apareceu aqui. E bom, galerinha, é isso aí, tá? Então, até onde eu pude perceber do meu problema aqui, do meu erro, foi, basicamente, trocar a versão do adb aqui pra 1.041, que funcionou. Eu deixei a minha versão antiga aqui como old, mas pode ser removida, eu não acho que tenha problema nenhum. Eu só vou deixar aqui porque, às vezes, por questão de teste, é mais fácil que eu tenha ela aqui guardadinha do que ficar caçando a internet versão antiga. E isso, provavelmente, vai fazer com que o bot funcione de vocês e funcione novamente sem o cabo. Como eu disse, o script... A única coisa que eu vou fazer aqui, então, é deixar esse campo aqui pra ser preenchido, a hora que você abrir o script, a gente pergunta qual é a porta que você tá... que vai tá usando o celular, no meu caso, que ela é... que ela é... que ela tá mutando toda hora. E eu vou digitar a porta da Enter, e ele vai conectar, e vai aparecer de novo como era antes, tá? Então, o script nada mais automatiza o quê? O adb connect aqui, depois o screen copy, e eu tenho já alguns parâmetros, vocês viram a primeira vez que eu abri, que deu lag daquela travada básica, né? Então, eu faço isso aqui exatamente pra poder diminuir a qualidade, tamanho, etc. Isso vai funcionar bem sobre a Wi-Fi, porque muitas vezes ele dá aquele problema. Se alguém tá meio perdido sobre isso aqui tudo, tá? Isso aqui é a continuação do vídeo do primeiro screen copy, só pra resolver o problema que nós tínhamos lá. De lá pra cá, mudou... deve ter mudado a versão... deve não, mudou, né? A versão e parou de funcionar, pelo menos no meu Android, nesse outro enxergado aí lá do... do grupo do canal, né? Então, é por isso que eu resolvi fazer o vídeo pra ajudar vocês, ó. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que tenham ajudado vocês, e até a próxima.